A Casa é Sua, café com o doutor. Cultura e cervecer. Bom, e nós já estamos aqui na nossa sala de visitas do programa A Casa é Sua e o Café com o Doutor desta semana recebe a médica doutora Juliana Rezende, ela que é geriatra. Muito boa tarde doutora, seja muitíssimo bem-vinda ao A Casa é Sua, é um prazer recebê-la senhora. Muito boa tarde, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder participar do programa. Pois é, obrigada, viu? E hoje o nosso assunto, aliás, é voltado sim para o público da terceira idade, mas para os mais jovens também, viu? Você já parou para perceber ou para pensar por que que quanto mais o tempo passa, quanto mais velho a gente fica, menos a gente é a favor da nossa memória? Parece que a gente vai ficando esquecido, já não se lembra muito bem das coisas, das pessoas, dos nomes. E aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje, doutora, justamente a partir daí que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. É normal essa sensação de que com o tempo a gente vai perdendo memória? A sensação é muito comum, né? Mas a perda de memória relacionada à idade não é normal. Não é normal porque a pessoa ficou idosa, ela começar a esquecer as coisas, né? Não é normal que essa perda de memória leve o idoso a alguma dificuldade para fazer as atividades dele do dia a dia. Isso não é normal, não é o esperado pelo envelhecimento normal. E tem uma margem aí até onde é tolerável, até onde já fica preocupante? Então, o que acontece com o envelhecimento normal é que os idosos, o processamento da memória, né? A guarda das informações vai ficando um pouco mais lentificada, né? Às vezes os idosos podem repetir as mesmas coisas, perguntar mais vezes, né? Para a mesma pessoa a mesma coisa. Mas de nenhuma forma esse esquecimento pode prejudicar o idoso nas atividades dele do dia a dia. Então, tudo que ele faz, ele tem que continuar fazendo, não é porque ele ficou idoso que ele não consegue mais fazer. É muito comum a gente ver, por exemplo, o idoso, o filho, começar a assumir as funções do idoso, por exemplo, de ir ao banco, de sacar o dinheiro, de fazer as compras, de pagar as contas, tá? Mas não é normal que o idoso não consiga fazer isso, só pelo fato dele ter envelhecido, tá? O normal é que ele continue fazendo tudo isso. Agora, ainda sobre esse assunto, as chamadas alterações de memória, o que são elas no idoso? Então, sempre que um idoso chega no consultório com essa queixa, né? Essa queixa pode ser do próprio paciente, né? Às vezes ele mesmo que tá queixando, que tá esquecendo. E às vezes o próprio paciente não percebe, quem percebe mais são os familiares, né? Então, sempre que o idoso vem ao consultório com uma queixa de memória, a gente precisa fazer uma avaliação pra saber se isso realmente tá causando alteração de memória, ou se ele tá achando que ele tá esquecendo, porque é uma sensação dele, né? E se isso, quanto que isso tá prejudicando a vida dele? Se está prejudicando e quanto, né? Está prejudicando na atividade dele do dia a dia. Doutora, e como é que a memória vai se modificando ao longo da vida? Como ela se modifica na terceira idade? É isso que eu falei anteriormente, né? O que acontece na fisiologia do envelhecimento é isso. Às vezes o processamento fica um pouco mais lentificado, quando é uma atividade muito complexa. Por exemplo, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes o idoso se confunde, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, às vezes perguntar várias vezes a mesma coisa. Mas o importante é a gente pensar que, de forma nenhuma, isso pode atrapalhar a vida dele. E existem algumas atividades, algumas práticas que auxiliam no retardamento dessa perda de memória? Sim, todas as atividades que estimulam o cérebro, né? O funcionamento do cérebro, elas estimulam essa memória a continuar boa pelo maior tempo possível. Então, leitura, né? Ler, escrever, atividades com computador, com celulares, né? Aqueles joguinhos, tipo o Sodoku e Palavra Cruzada, né? Tudo isso acaba estimulando a mente, a gente está sempre ativo, né? Então, e mesmo atividades fora de casa, sim. Mas uma atividade cultural, uma atividade de lazer, uma atividade comunitária, né? Uma atividade, por exemplo, na igreja, né? Ou num centro de idosos com convivência. Mas manter-se ativo socialmente também está estimulando a memória, né? E isso, todos esses exemplos que a senhora listou, a gente tem que deixar para fazer na terceira idade ou a gente tem que começar o quanto antes e carregar, né? Levar para a vida toda. Sim, o quanto antes, tá? E todas essas atividades que eu citei, assim, com relação ao estímulo da mente, né? Mas fora isso, cuidar da saúde em si. Então, uma atividade física regular, alimentação saudável, né? E manter-se ativo o tempo todo, né? Isso acaba estimulando não só a memória, mas todo o funcionamento do corpo da gente ficar melhor. Doutora, a gente falou muito sobre o idoso propriamente, né? Mas o idoso não está sozinho. Como os familiares, as pessoas mais jovens a ele, têm que dar esse suporte? Como eles devem lidar com esse idoso? Então, é muito importante os familiares estarem atentos ao idoso e perceberem se acontecem essas alterações de memória, né? E quando isso está acontecendo, quanto que isso interfere na vida do idoso, né? Muitas vezes o familiar, ele começa a fazer uma coisa que era uma função do idoso anteriormente, achando que ele não está conseguindo só porque ele ficou velho, né? E isso não é verdade, não deveria acontecer, né? Então, muitas vezes os familiares assumem alguma função do idoso, né? E isso, eles vão deixar de perceber que esse idoso está esquecendo as coisas e vão perceber só quando essa perda de memória fica mais grave, certo? Então, é muito importante que a família esteja atenta a essas alterações de memória e procurem um profissional, se perceberem que isso acontece para que esse idoso seja avaliado, para saber se é uma perda de memória que é comum do envelhecimento só, né? Que é algum esquecimento muito leve ou se isso realmente tem um acometimento, se isso está levando a uma doença, né? Um quadro mais grave, como uma demência, né? Como uma doença de Alzheimer ou um outro tipo de demência. Doutora, uma última pergunta. Na pandemia, esses idosos ficaram mais solitários. Quadros de perda de memória aumentaram? Sim, as queixas de memória aumentaram. Porque a memória da gente também está muito relacionada com a atenção, sabe? E com a pandemia, o que a gente observou é que aumentaram muito os transtornos de humor, né? Então, tem muito mais idosos com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos, né? Por tudo que a gente está vivendo, pelo fato de não poder sair de casa, pelo fato de não poder conviver com os familiares tão próximos, né? E por ter deixado muitas atividades e, às vezes, por perder também, né? Pessoas da convivência dele. Então, os transtornos de humor alteram muito a atenção. E a memória está diretamente ligada à atenção. Então, às vezes, essa queixa de memória do idoso é um transtorno de humor que está atrapalhando a memória. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar esse transtorno de humor e acompanhando esse idoso para saber quanto que isso é só uma depressão, por exemplo, né? Ou isso pode ser uma demência numa fase inicial, né? Tá certo, entendi. Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por essa entrevista. A gente precisa, assim, ter um olhar sempre muito sensível, carinhoso aos idosos da nossa família e não só da sociedade como um todo, né, doutora? Obrigada. A casa é sua sempre. Sinta-se sempre à vontade para voltar por aqui. Estamos sempre de portas abertas. E eu que agradeço. O último recado, doutora atende na Clínica Santé, que fica na Avenida Rosário Congro, ali no centro da cidade. O telefone, se você quiser agendar, é o 3522-5252. Na sexta-feira que vem tem mais uma vez quadro Café com o Doutor e a gente não sabe ainda quem vai ser o convidado. Mas por enquanto é a doutora Juliana Rezende. Muito obrigada.